Alô, alô, seus lindos! Erick, tô aqui no canal. Olá, pessoas. Onde estamos? Estamos na Disney Store, a loja de todas as coisas incríveis da Disneyland aqui na Califórnia. Califórnia. A gente tá gravando vlog, mas vai sair esse vídeo que você está assistindo agora. A gente vai fazer o que? Um desafio na Disney. A gente teve uma ideia aqui, a gente ficou pensando. Que mico, gente. Entra na loja. Mas você vai conduzir o desafio. Nossa, tô muito nervosa. A gente fez um desafio aqui na Disney, que a Cris tá achando super... Primeiro, mostra seu look. Deixa eu virar a câmera. A Cris tá falando sobre mico, mas olha isso. Na Cardoso está com frio. Comprou um cobertor. Olha que cobertor maravilhoso. Ele tem manga. Olha isso. E tá agindo naturalmente pela Disney. Deixa eu ver, ela tá andando. Tem pessoas, estamos aqui na loja. A Cris já tá até... E ele ainda vira tipo assim, ó. Ele é muito incrível. Olha isso, gente. Ai, meu Deus. Vamos começar esse desafio do alfabeto aqui na Disney. Aqui na loja da Disney oficial. Ó, o desafio vai ser aqui na loja. Tem vários setores pra lá também. Ela é bem grandona. E aí, o que vai rolar, Cris? Desafio do alfabeto e a moça tá vindo aqui, ó. Tá vindo aqui? Será que não pode gravar? Não pode gravar. Pode, vai. Gente, desafio do alfabeto. Eu vou falar de objetos com as letras. Não, você não vai falar objetos. Você vai falar letras pra gente procurar objetos. Ah, é verdade. Eu vou falar letras, alfabeto. Eles vão me trazer objetos com a letra que eu falar. Fala uma letra, por exemplo. Letra? W. Se você falar M, aí eu tirar o Mickey, entendeu? Eu tô vindo me ajudar. Isso aí, um exemplo figurativo pra vocês. E vamos fazer o placar aqui na tela de quem vai trazer mais objetos. Vai pensar mais rápido. Valendo! Quem perder, vai ter que dar uma coisa de até que os dólares. Quem perder, vai ter que contar pro outro que ganhou. Isso aí. Então vamos começar. Vamos. Vou falar, hein. Vai, linda. Um, dois, três, letra V. 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 V, V. Pode ser uma coisa que tem dentro do objeto? Não. Já sei. Viseira. Como chama isso? Viseira. Aquele chapéuzinho lá. Aquele chapéuzinho lá. Cadê? V, letra B, letra B. Eu sei. Uma coisa. Tô tentando achar. Não sei. Não sei o que tem com a letra B. Perdi. Quer ver? Caraca, mano. Não consigo achar. Ai, já sei. Peraí. Já sei, já sei, já sei, já sei. Caraca, achei. Isso aqui é o vestido da minha camiseta. É o vestido. É o vestido. É o vestido. Não, é o vestido. É o vestido. É o vestido. Espera. Eric! É o vestido? É o vestido. Cadê Eric? Já achou? 1 a 0. 1 a 0. 1 a 0. Ai, próxima. Vai que eu tô ok. Deixa eu ver esse peixe cachorro aqui. Bola. Ai, já sei. Bola de nevinha. Sorry. Bané. Bané? Não! 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 Ah, eu tava... Não! Eu tava levando a bolinha de neve. Isso não é bolinha de neve, Natalia. É sim. Olha o que ela não queria fazer. É sim. É o bolo de... Não, amor. Isso aí é um... Bolo de... Ela tava banho. Próxima letra do alfabeto. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan, tchan. Tchan, tchan, tchan. Onde tá? Onde tá mesmo? Onde tá mesmo? Onde tá mesmo? Eu vi, eu vi, eu vi. Eu vi, eu vi, eu vi. Faz dois milhares aqui. Não! Luva! Ah, não! Estamos quanto? Dois a um. Dois a um. Para, ué. Doidão. Quem ganha de virada, vai ser melhor. Ai, não. Vulgada? Ai. Letra X. X? X, gente. O que tem novos da Disney com a letra X? Letra X, gente. X. Tem algum personagem com a letra X? Já sei. Xícara. Já sei, vocês vão ver. Eu tenho que achar uma xícara. Deixa eu pensar. X. Nossa, mano. Nossa, mano. Você tem cup de café? Cup de café. Cup de café. Cup de café. Cof de café. Cof de café. Sim. Obrigada. É uma challenge. Já sei o que eu quero. Não! Já sei o que eu quero. Não! O que? Linda! Xícara! Que vergonha. Que vergonha. Não! Eu tô muito brava comigo que eu não pensei em xícara. Deixa eu deixar em ver, né? É o que mais tem na loja da Disney. É xícara. Nossa, Alex tá muito ligeiro. Parabéns, viu? Realmente. Vai, próxima letra. Letra A. 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 Chaveiro. A. Uma. A. A. Tem Alice. Alice. Eu não sei. Objeto com letra A. Eu vou comprar uma amiga. Queria. Vem, cadê? Essa é a Ana. Essa é a Ana, não é? Não. Essa aqui é a... Nossa, gente. Cadê a Ana? A Ana. Essa aqui. Não vale isso. Não vale. Isso não é a letra A, Natália. Não vale. Vale sim. Não vale. A Ana. Vale. Vale. Vale a personagem. Aqui. A Ana. Tá. Já sei. Acho que agora é pelo menos uma vez a Cris tem que fazer. Eu? Sim. Sou meio linda. Agora é sua vez. Pelo menos uma letra você vai ter que fazer. A gente vai escolher. Eu errei. Segunda. Tempo. Porque eu já perdi. Eu vou ter que comprar alguma coisa pro Eric até 15 dólares. Você vai escolher o que eu vou comprar pra você. E agora a Cristininha vai viver na pele. Porque ela tá achando fácil. Mas agora ela vai viver na pele. Vai Cristininha. Porque a gente tem que fazer agora aqui na loja. Vai. Nossa. Olha. Olha ela. Vamos lá. Tá bom. Boa, 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 boa. Nossa, é linda. Essa tá fácil. Deixa eu deixar. Grava aqui. Vai lá. A gente já tem que olhar mesmo. Aqui. Tá gravando já? Começando. Valendo. Projeto com a letra S. S muito fácil. Nossa. Eles não sabem com quem que eles tão brincando. Pior que eu não sei. Meu Deus. Como assim? S muito fácil. Eu achei um sapato. Ai, caramba. Pera aí. Ai, gente. Tem que ensinar essas crianças mesmo, né? Ai, nossa. A gente falou letra S. A Cristininha daqui super decidida. Ai, eu já sei. Ela falou, nossa, super fácil. Tchau. Eu pensei que cite você. Então, eu também. Mas acho que ela foi atrás de sapato. Certeza. Porque ela sai muito tipo... É verdade. Eu acho que é a primeira coisa. Tomara que não tenha sapato na loja. Quer ver? Olha. Eu falei. Previsível. Linda. Nossa, sapato. O que mais? Quantos objetos com S? Vamos buscar. O próximo objeto vai ser com a letra C. C. Quer ver que ela vai fazer de casar? Chaveiro, 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 casaco. Ela vai falar casaco. Não, mas casaco não é moletom. É diferente. Ela vai vir com moletom. Ai, gente, olha que bonitinho. Olha esse sapatinho. Gente, tudo aqui é fofo. Olha isso. Achei fofo pra levar pra Alice. Nossa, é muito fofinho. Não é fofinho. Meu Deus, o que que é com C mesmo? C, C. Pronto. Pode ser aqui, ó. Chinelo. Chinelo. Nossa, é muito boa essa brincadeira. Gente, então é isso. Eu sou muito boa, tá bom? Desafio feito, desafio aceito. É isso. Essa luz de pomara. Então é isso, seus lindos. Espero que vocês tenham gostado desse desafio aqui na Disney, na loja. Pode falar, gente. Deixa aí no comentário. A Cris é a melhor. A Cris é a melhor. A Cris arrasa. Team Cris. É isso aí. Agora... Se inscreva aqui no canal. Deixe seu like. Fofinho. Tchau, linda. Gente, vai ter vlog aqui no canal, inclusive. Primeira vez do Eric aqui na Califórnia. Fora do Brasil, na real. Gente, tá muito engraçado. Vai estar muito bom. Vocês vão assistir. Sério. Beijo. Amor, agora é a hora de você escolher o seu presente. Até 15 dólares. Esse momento é meu. Esse momento é seu. A loja inteira da Disney é sua. E você pode escolher o que você quiser. Até 15... Nossa, 15 dólares... Já foi bem fofo. É 15 dólares. 15 dólares? Acho que não, viu, Eric? Tem cara de não ser. Tem cara de ser muito caro. E aí? Será que tem 15 dólares? É. Não, pode ser esse aqui, ó. Cadê? Vamos lá. Pronto, ó. Quanto é 15 dólares? Quanto é 15 dólares? Dá um abraço. Mostra, linda. Pode ser que cada um é um dólar. Você pode comprar 15 dólares. Você compra pra mim? Eu amei. É 15 dólares? Ai, velho. Gente, na verdade esse prêmio não deu certo. Porque nada tinha 15 dólares. Não tem lugar real pra você. Ou seja... Quando é isso? 40 dólares. Mentira. Ó, o Eric escolheu o presente dele. E vai ser a meia. Achei muito fofo. Tudo muito fofinho. Ó. Já que estamos aqui através dele, né? Pra marcar a viagem. Marcou a nossa viagem. Real. Olha isso. Tem muitas meias fofas. Amei. Gostou, amor, do seu presente? Vou lá no caixa pagar. É nóis. É nóis. É nóis. Tá me dando 4 dólares. Ah, tá. Entendi. 4 dólares. Tchau. Tchau.